Muita gente estava apostando que a Ana Maria Braga iria se aposentar da televisão em 2025, mas não. Na realidade, a apresentadora de 75 anos vai apresentar um novo programa, nas noites da TV Globo, o reality show Next Level Chef, sucesso da televisão norte-americana, que a gente vai te contar mais detalhes aqui neste vídeo. Vem com a gente! Eu sou Neto Lucon, e este é o Neto no Pop! Ana Maria Braga está disposta a sair da sua zona de conforto. A apresentadora do matutino Mais Você acaba de anunciar um novo programa. Trata-se de um reality show de culinária que vai ser exibido após a novela das 21 horas na TV Globo. Next Level Chef O reality show Next Level Chef, que já é sucesso na TV dos Estados Unidos e na Europa. Por lá, quem apresenta é o renomado chefe de cozinha Gordon Ramsay. Aquele do Hell's Kitchen, sabe? O anúncio deste novo programa da Ana Maria Braga foi feito durante o Upfront, na quarta-feira, 15 de outubro, onde a Globo anunciou as novidades da programação para o próximo ano. Sabe quem é que vai apresentar esse reality? Sabe quem? Sabe quem? Acorda, menina! Eu mesma, euzinha! Estou muito feliz, muito, muito feliz, agradecida. Ana apareceu no palco e demonstrou que estava bastante empolgada com essa novidade, estava cheia de gás. Diferente de todas as notícias que apontavam que ela estava cansada e que queria se aposentar no próximo ano. Eu fiquei muito feliz de ter ganho, a boa oportunidade, a oportunidade, na verdade, de fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que é comandar um reality de culinária com pessoas que viziam, com gente que gosta do que faz. Então, me aguardo, porque o ano que vem, 2025, promete que nós vamos cantar aí, olha, cantar de felicidade para mais um reality de culinária. E você está nosso convidadíssimo para fazer parte do nosso show. O próprio Gordon fez um vídeo falando sobre a estreia do formato deste programa no Brasil e da apresentação da Ana Maria Braga. Para quem quer saber mais o formato, eu achei bastante interessante e vou contar para vocês. O diferencial deste programa é que ele vai ter uma cozinha vertical dividida em três níveis. O da alta culinária, o nível intermediário e o nível básico. Os competidores serão divididos por equipes e cada equipe vai cozinhar em um destes níveis. Quem estiver no piso superior vai ter os melhores equipamentos. O intermediário é uma estrutura mediana e o básico vai ter toda aquela estrutura da pior qualidade. Vai ter muito perrengue para conseguir cozinhar. Além disso, vai ter algo muito curioso envolvendo os ingredientes. Um elevador vai subir primeiramente no nível superior e todos terão apenas 30 segundos para pegar tudo o que quiserem. Após esses 30 segundos, o elevador vai descer para o nível intermediário e deles também terão 30 segundos para escolher os ingredientes que quiserem. E por fim, o que sobrar vai ser o que o pessoal do nível básico vai ter que cozinhar. Interessante, né? Eles vão ter que ser bastante criativos, inteligentes e se programarem para conseguir fazer pratos incríveis. O chefe que se sair melhor em cada rodada avança e aqueles que não se destacarem vão correr risco de eliminação. Todo mundo começa aqui e depois só vai passando para o nível 2, nível 3. Quem enfrenta é igual videogame, sabe? Passa de fase, você tem que passar a fase. Então, não vai ser brincadeira, não. Gente, parece muito interessante, né? Eu já estou curioso para assistir este programa, estou curioso para ver como Ana Maria vai se sair e desejo que seja um sucesso. Só espero, gente, que não coloquem ao mesmo tempo que o BBB, afinal, assistir dois silent shows ao mesmo tempo, ninguém merece. Eu já fico bastante bravo quando eles colocam o The Masked Singer junto com o BBB e eu acabo não conseguindo acompanhar, porque estou acompanhando o BBB para contar tudo para vocês. Estou torcendo para que o programa seja para o segundo semestre da TV Globo. E a gente vai fazer junto, eu vou fazer junto com vocês. Vocês dão palpite, a gente faz do jeito que vocês quiserem, melhora. Bom, isso é para o ano que vem. E agora a gente tem que trabalhar, tá? Até já. Eu vi que alguns cronistas estão dizendo que esta é mais uma tentativa da TV Globo de ter o seu próprio Masterchef. A gente tentou outros realities de culinária e esta é uma nova cartada da emissora. O que a Ana tem tudo para se sair muito bem no comando deste reality show a gente já sabe, até porque ela tem bastante experiência e experiência de apresentar realities de culinária. Ela já faz isso em alguns quadros lá do Mais Você. O que a gente não sabe é se ela terá ou não o apoio do Louro Mané, que muitas vezes quebra um galho para a Ana Maria Braga. Mas de qualquer forma, mesmo que a Ana cometa alguma gafe, tudo isso vai servir para a gente ficar ligadinho de olho. E certamente vão ajudar muito na promoção do programa. O jornalista Alessandro Lobianco contou que a Ana Maria Braga não era a primeira opção. Eles pensaram em outros nomes para comandar o programa e que a Ana Maria entrou meio que de última hora. Enfim, nada muito novo em relação à TV Globo, que muitas vezes não valoriza os seus maiores artistas. Na minha opinião, demorou para a Ana Maria Braga ter um programa só dela, além daquele das manhãs, principalmente um reality de culinária. Na minha opinião, a Ana Maria é a única que embarca várias gerações ao mesmo tempo, tem credibilidade, carisma, humor e é sucesso com os patrocinadores. Estou aqui na torcida para Ana Arrasar. Bom, por enquanto é isso. Beijão até mais. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma